Foi realizada na manhã de ontem, dia 8 de novembro, o concurso da Prefeitura Municipal de Cianorte. Ao todo, foram 4.877 inscritos que estavam concorrendo a 58 vagas em diversas áreas. Com carga horária de 20 a 40 horas semanais, os salários variam de R$ 929,43 a R$ 13.470,23. Os três cargos mais concorridos foram de assistente administrativo com 2.248 inscrições, agente municipal de trânsito com 348 inscritos e professor de educação física com 316 concorrentes para 10 vagas existentes. As provas objetivas de ontem foram aplicadas na Universidade Estadual de Maringá, na Unipar, nos colégios estaduais Igleia Grumann, Princesa Isabel e Colégio Estadual. Os portões foram fechados exatamente às 8 horas e 45 minutos, sem tolerância para atrasos. Ao todo, foram mais de 4.800 candidatos, concorrendo a 58 vagas para 58 cargos diferentes. Este foi o concurso da Prefeitura Municipal de Cianorte. Os portões fecharam-se às 15 para as 9 e muita gente perdeu o horário e, consequentemente, perdeu a prova. Para os cargos de carpinteiro, motorista e operador de equipamentos rodoviários, ainda acontecerá uma prova prática. Muitos inscritos vieram de outras cidades para tentar uma vaga na Prefeitura de Cianorte, que hoje conta com mais de 2 mil colaboradores. O resultado dos aprovados sairá no dia 7 de dezembro e será divulgado no site da FAUEL, empresa responsável pela realização do concurso.